bom dia amigos e amigas do canal carlos gomes da silva gomes hoje estou trazendo assim uma novidade de estaquia alporquia é uma coisa tão simples que ela todo mundo que faz é 100% certo né isso aí não tem erro não eu já fiz aqui isso aí não tem erro alporquia não tem erro agora estaquia que é meio é meio complicado né eu já vi vários vídeos e vi até a gente tirando é muda de dentro do coco né com raiz no tronco né gente e todo mundo sabe que raiz não dá no tronco dá na casca né deve ter colado com super bom a gente falou que tinha 15 a 20 dias que estava no coco e a água do coco estava branquinha e o corpo também estava branquinho então não precisa falar mais nada né gente eu preciso falar mais nada porque né vamos lá sem falar mal de ninguém vamos mostrar uma super descoberta e acabou o problema da estaquia tá eu tenho um ano que eu fico vendo vídeo pela internet e fui fazendo teste 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 até chegar a um resultado maravilhoso fazer estaquia sem nenhum problema com produto natural que todo mundo conhece todo mundo tem em casa todo mundo tem na tem na horta e é totalmente diferente com esse produto tá então qual é esse produto aguardo um pouquinho aí aí gente por exemplo esse aqui é um pé de mangaba é de mangaba era esse pequenininho aqui ele é de mangaba esse aqui é um é uma fúria do lado norte também mas eu esqueci o nome acho que é de imbu não sei né esse aqui foi feito pela pela semente tá feito pela semente agora isso aqui ó isso aqui ó isso aqui ó isso que é a minha experiência olha aqui isso aqui é um galho de de a é como é que chama calma é ameixa lá que ali não é que chama ameixa não é pode ser é um pé de a pitanga um pé de pitanga gigante é uma é uma pitanga enorme sabe uma pitangona mesmo o que que eu tô te mostrando esse galho que tem ó esse galho gente tem um produto verde aqui dentro e casca de ovo né e esse galho tem duas semanas que está aqui dentro está vendo e tá verde do mesmo geral duas semanas olha olha só como é que tá eu coloquei ele com três folhas e essa pequenininha aqui ó tem um pequenininho aqui assim ó então foi pequenininho aqui ou seja quatro folhinha né que tem um pequenininho aqui ó tem meio pequenininho aqui assim ó então tem duas semanas que aqui tá aí tá do mesmo jeito porque gente é um produto verde que você coloca aqui dentro todo mundo tem na horta é um produto que ele é o ele mesmo se enraiza naturalmente não precisa de comprar nada e o porém esse aqui gente ó tá vendo esse pezinho aqui ó é um pé de acerola que eu fiz com esse produto isso aqui todo mundo vê que é um galho não foi feito pela semente não foi feito por esta aqui é um galho e como que eu fiz aqui é um pé de tomate que foi feito com semente né gente então deixa eu arrancar só esse pedacinho desse galho aqui ó pra me mostrar vocês olha aqui quando eu coloquei no copo tinha só essas duas folhas aqui ó só não tinha pra cima não e nem tinha folhinha pra baixo não tinha esse galhinho mais pra cima não agora vocês podem ver que tá cheio de folha aí quando ele ele deu dentro do copo que ele que ele deu quatro folhas né que ele deu quatro folhas e elas estavam verdinha aí eu percebi que deu as folhas mas não tinha dado raiz assim gente tá vendo ó não tinha dado raiz aí eu fiquei aí eu fiquei com o cara mas como é que tá dando as folhas e não tá dando raiz aí deixei mais tempo aí nasceu nasceu mais folhas tal 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 e ele foi desenvolvendo sem dar raiz mas eu não tava eu não tava eu não tava entendendo porquê aí eu fui e decidi plantar aí plantei aí ele começou a nascer mais tá até nascendo umas novinha aqui assim ó umas novinha nasceu pra cima aqui tal falei mas como é que eu coloquei ele aqui sem raiz sem nada e ele nasceu assim né e aquele lixo é pede abacaxi a muda né mas só só é só daqui um ano mesmo né mas muito bem plantada mesmo mas voltando ao assunto aqui aí eu vi que esse produto ele hidrata o galho né a muda alimenta ela e por exemplo aqui essas folhas que estão aqui foi a folha que eu coloquei já com a muda aqui dentro quando nascer duas ou quatro folhas não vai ter raiz não vai dar raiz vai nascer as duas quatro folhas sem raiz aí está no ponto de você tirar mesmo sem raiz e pôr na terra uma terra muito bem do barra lógico e ele vai desenvolver assim ó e vai dar raiz entendeu gente é o esse produto faz é isso desenvolveu aqui eu quando eu coloquei aqui ele não tinha raiz eu nem sei se tem raiz ainda não eu tô querendo tirar mas tô com dor mas eu acho que eu vou tirar pra pra vocês verem então esse aqui ó eu coloquei tem duas semanas quando ele der duas folhas a quatro folhas pode até marcar aí as folhas aí eu vou ter que passar um outro vídeo futuro pra vocês vejam as folhas novas e as folhas que já estavam aqui né gente então assim olha então olha o produto verde esse que é o mistério se eu tiver mil inscrição e dez mil likes eu vou divulgar o produto verde que vai acabar com seus problemas para fazer estaquia acabou não precisa comprar nada ele é enraizante natural ele se raiza por si próprio ele pode estar com ele pode secar se você pôr na terra ele enraiza é assim é uma coisa incrível que eu descobri então se vocês me der mil inscrição e dez mil likes eu divulgo esse produto e vocês vão ficar super feliz tá agora para deixar vocês mais felizes e eu também espero eu vou arrancar esse esse pezinho aqui de acelola e vou plantar de novo só para mim ver peraí eu vou fazer um vasinho aqui ó eu vou fazer um vasinho com terra aqui pra mim passar ele pra cá pra mim ver tá gente daqui a pouco quando for arrancar ele eu volto tá só um instante por favor aí gente agora eu já preparei aqui a terra aqui ó agora nós vamos arrancar ele aqui pra gente ver se tem raiz ou porque porque que ele está desenvolvendo tanto né eu acho que eu acho que tem raiz né eu acho que a minha experiência deu certo então vamos lá com muita tristeza né gente que eu vou arrancar ele né peraí né filma aqui calma pra mim lá pela faca tá vendo tá filmando bem aí filma aí tá espero que tenha né gente raiz né porque a nossa experiência tenha dado certo né aaaah olha aqui olha aí olha pra vocês verem quer dizer que ele peraí gente desculpa hum olha aí gente tem duas raizinhas ó olha tá vendo aí gente já tá com já tem duas raizinhas aí ó vem o Kaique peraí só um minutinho que eu tô mostrando duas raízes aí tirei na frente de vocês aí ó duas raízes deu duas raízes muito bem dada aqui ó vem 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 cá Fih filma aqui filma aqui filma aqui essa raiz tá aqui gente ó duas raízes ó muito bem dada já tá dando a outra para a terceira ó na casca ó duas raízes ó tá vendo gente aí agora eu vou plantar aqui gente ó filma aí calma ó agora eu vou plantar aqui ó deixa eu pôr mais terra aqui deixa eu pôr mais terra aqui deixa eu pôr mais terra um pouquinho aqui senão fica muito então tá aqui gente ó então isso tá aqui a raiz ó né deixa eu pôr aqui dentro aqui pra não cair terra no chão senão a mulher me mata aí gente ó a prova viva tá aí tá a prova viva peraí ó tirar essas pedras daqui isso aqui é uma terra muito boa tá gente terra muito boa eu peguei essa terra aqui no aonde só tem galinha aonde só tem galinha aonde só tem galinha aí ó vocês podem ver então isso significa o que que a minha experiência deu certo sem raiz antes sem nada do jeitinho que eu expliquei a vocês aí está aí ó sem nenhum problema peraí calma um pouquinho agora eu vou pôr água né gente vamos ver se vai dar aqui sim espero que não morra né gente depois que eu tirei ali é a primeira vez que eu tô tirando isso é experiência né então peraí que eu vou pôr água eu vou pôr água eu vou pôr água aí tô pôr água aqui gente e daqui alguns dias quando eu for mostrar aquela outra aí eu vou mostrar essa tá gente tá aí ó pra vocês verem deixa eu até descer a água aqui ó né a água descer porque muitas vezes a terra fica bem desçocada né então tá aí ó tá aí experiência tá aí né gente tecendo aí direitinho aí né peraí deixa eu pôr isso aqui eu 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 peraí 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 eu 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 estou pondo ela novamente plantando replantando novamente ó quase deu duas três raízes nesse tempinho que ela ficou aqui e quando eu coloquei foi sem raiz eu coloquei tipo tipo o outro de pitanga que eu que eu mostrei tá nascendo até uma outra folhinha aqui ó que eu não mostrei aí ó a outra folhinha né o vídeo aqui não tem corte nesse pedaço não tá gente pode ver aí ó pra pra vocês verem ó e só tinha que eu falei só tinha essas duas aqui ó só tinha essas duas folhinhas tá gente então agora vamos esperar pra ver se ela vai desenvolver né então peraí só mais um instante né mais um instante então eu tô terminando por aqui mas assim se vocês quiserem saber qual produto que eu usei que todo mundo tem em casa e é maravilhoso e pelo que eu vi aqui é 100% certeiro tá gente tá aqui plantado aqui ó ela tá aqui pezinho tomate pela semente ó esse abacaxi eu deixei ele na água até ele dar 7 cm de raiz né eu deixei por deixar pra fazer a experiência né e tem também né como eu te falei esse pezinho aqui de embu pezinho de mangaba e mexerica pocã aqui ó mexerica pocã né isso tudo aqui foi pela semente só não foi pela semente isso aqui ó né ele tinha duas raízes agora nós vamos ver depois que eu tirei se ele vai pegar ou se ele vai morrer né mas tá aí como vocês podem ver né muito bem plantadinho aí então isso aí gente vamos lá os mil inscritos e 10 mil likes aí eu vou divulgar qual produto que é infalível não falha mesmo mas pelo que eu vi aqui não falhou né agora que eu replanto se eu tivesse deixado lá com certeza ele tava ele ia desenvolver eu tirei pra mostrar a vocês e acho que ele ia tenho certeza que ele vai continuar não acho que ele vai morrer não eu acho pelo contrário eu acho que ele vai até continuar melhor que ele tá sozinho né então vamos ver então até o próximo vídeo né se não tiver esses mil inscritos e 10 mil likes eu vou divulgar eu vou mostrar ele desenvolvendo o outro de pitanga também quando eu for plantar ele sem raiz né quando ele der duas ou quatro folhas mas não vou falar qual produto agora se vocês quiserem saber vocês que gostam de plantio né de plantar sem nenhuma dificuldade só apertar o sininho aí e dá o like falou uma ótima tarde até o seguinte eu vou te dar um então eu vou te dar um eu vou te dar um